Olá, este é o terceiro episódio na nova temporada do Gás Humano. Nesses capítulos, estamos fazendo um passeio científico por diferentes países do mundo. A ideia é entender onde vivem, o que fazem e o que mobiliza aquelas pessoas que decidem estudar fora do Brasil. Hoje vamos falar com Ayrton Guimarães. Ele foi estudar na Espanha em 2019, passou pela pandemia em solos internacionais e continua vivendo por lá. Seus passeios pela cidade de Barcelona renderam até um e-book, disponível na Amazon. Oi Ayrton, tudo certo? Oi Ju, oi Leite, tudo bem? Tudo ótimo Ayrton, muito obrigado por estar aqui com a gente. E agora a gente começa o ritual de leitura do látice do nosso convidado. O Ayrton é jornalista e trabalha com comunicação científica no Barcelona Super Computing Center. Tem dois mestrados, um dele em gestão da comunicação corporativa pelo Unicef UB e o outro em comunicação corporativa e reputação pela Escuela Internacional de Comunicação de Madrid na Espanha. E ele é autor do livro Guia de Barcelona, Dicas de um Brasileiro que vive na cidade mais vibrante da Espanha. Durante a sua carreira, trabalhou como repórter multimídia no Correio Brasiliense. Implementou a transformação digital no setor de comunicação da Confederação Nacional da Indústria do Brasil, a CNI. E colaborou como consultor para o site de estilo de vida, descobertasbárbaras.com.br. Recentemente, era o responsável pela estratégia de conteúdo e SEO para diferentes projetos no Link to Media, uma empresa pioneira em SEO na Espanha. Ele se dedica ao desenvolvimento, à produção e à pesquisa do uso da inteligência artificial no conteúdo, para promover o crescimento do público, a construção da reputação e o engajamento nas mídias sociais. A Aerta, desenvolve aí uma inteligência artificial para eu poder fazer isso sem ter que ler. Foi minha voz aí num robô. Se bobear, já existe, viu, Leila? E pior que existe mesmo. E aí, faltou alguma coisa, Aerta? Não, acho que você resumiu bastante bem aí. Bem, então a gente começa o programa perguntando para o Aerta o quanto que deu a primeira coceirinha de querer estudar fora. Nossa, Ju, isso começou, na verdade, adolescente. Eu sempre gostei muito de assistir televisão. Eu lembro que eu assistia o Jornal Nacional com meus pais. E eu via os correspondentes, né, nos Estados Unidos, na Europa. E eu sempre ficava pensando, nossa, como será que é viver, né, em outro país, a cultura, o idioma? E foi quando até, inclusive, eu decidi estudar inglês, né? Eu comecei a estudar adolescente, eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E eu sempre fiquei com isso, né, ah, mas eu quero estudar fora um dia, quero estudar, quero fazer um intercâmbio, não sei. E aí, quando eu entrei na UNB, no primeiro semestre, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso. E vi que muitos alunos iam, realmente, né, para fazer ou a graduação, ou o mestrado, fazer aquele programa de sanduíche. E eu estava muito querendo fazer isso, mas eu sempre pensava, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de fazer isso, passar seis meses, um ano fora. Foi quando eu decidi, no terceiro semestre, né, da faculdade de comunicação, aí fazer o intercâmbio, consegui, já tinha conseguido juntar o dinheiro, para poder ir para o Canadá. Eu fiquei um mês lá, fazendo intercâmbio, no caso de inglês, e foi uma experiência transformadora para mim, sabe? Eu acho que tudo era novo, e foi a primeira cidade grande, depois de Brasília, que eu conheci na vida, foi Toronto. Imagina, eu não conhecia Rio de Janeiro, eu não conhecia São Paulo, não conhecia Belo Horizonte, foi Toronto. Então, para mim, foi um choque, e eu lembro que, justamente, quando eu voltei para o Brasil, eu acho que um mês depois, eu viajei com o Lei, para o Rio de Janeiro, foi a primeira vez na vida que a gente foi participar de um evento estudantil. E aí, eu, nossa, tem semelhanças com Toronto, com as cidades que eu conheci, né, Montreal, enfim. E, bom, foi aí que veio essa coceira de estudar fora, e eu fiquei com isso sempre na cabeça. Então, assim, você está aí hoje em Barcelona, como é que você chegou até aí? Você falou que foi para o Canadá para aprender inglês, e hoje, quantos anos você está aí já? Olha, eu cheguei aqui na Espanha, em 2019, depois de alguns anos planejando isso, né, economizando, e também colocando isso na minha cabeça, né, porque eu estava trabalhando lá na Confederação Nacional da Indústria, gostava bastante do meu trabalho, acho que eu estava realizando projetos bem bacanas lá, mas eu fui tomando coragem, porque era um sonho que eu tinha, de vir morar aqui na Europa, para ficar pelo menos um ano. E, na verdade, a decisão de vir para estudar, para fazer o Master, que eu fiz, surgiu de um, que eu chamo de um processo de auto-coaching, que eu fiz. Foi em maio de 2019, eu sentei um dia, e aí eu fiz uma lista, se eu morrer amanhã, o que eu vou me arrepender de não ter feito? Aí eu comecei a escrever, fiz um brainstorm, tararará. E aí eu organizei, e a minha prioridade era justamente ter essa experiência internacional de vir morar na Europa. Eu queria a Europa, mas eu não tinha decidido qual o país. E aí, beleza, coloquei isso como prioridade, ok, o que eu tenho que fazer agora para poder ir para a Europa? Eu não posso, por exemplo, pedir demissão e ficar um ano só viajando, porque eu também não tenho essa condição financeira. E eu também não queria só viajar por viajar, sabe? Eu queria aprender coisas, ter um contato, ter experiências mesmo aqui, e também pensando no meu próprio currículo. Tá, eu vou para lá para ficar um ano, depois eu volto para o Brasil, eu quero estar com um currículo melhor. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre as opções de cursos, né, de masters que eu podia fazer. Então eu comecei a pesquisar em Portugal, nos Países Baixos, no Reino Unido, na Espanha e tal. E aí eu encontrei os melhores programas aqui na Espanha e comecei a listar, né, quais são os melhores cursos que me interessam, né, que tem um programa mais interessante e tal. Aí eu lembro que na época eu encontrei sete cursos que me interessaram bastante. E eu comecei a entrar em contato com cada uma das instituições para saber se eles tinham programas de bolsa, como é que era tudo, enfim. Mandei e-mail para todas elas e tudo mais. Participei de alguns processos de bolsa e, finalmente, isso, lembra que eu fiz o processo de auto-coaching no início de maio de 2019? Um mês depois, eu tinha sido selecionado e eu ganhei duas bolsas. Uma em Barcelona e uma em Madrid. E aí eu fiquei super em dúvida para onde vir. Se eu fosse escolher pela cidade, eu acho que eu escolheria Barcelona. Mas pelo programa, o que mais me interessou foi o programa de Madrid. Então, fui para Madrid, pedi demissão lá da CNI, vendi tudo o que eu tinha, vendi meus móveis, vendi meu carro, vendi tudo o que eu tinha. E decidi vir para cá. Por que o programa de lá me atraía muito? Eram seis meses, um master intensivão com aulas quatro horas por dia e depois seis meses de estágio em uma empresa. Então, era um casadinho. Então, eu achei isso super interessante por isso, né, porque eu ia ter experiência de sala de aula e depois ia ter experiência na prática. E aí, eu cheguei, né, em Madrid, toda novidade, falava muito porcamente o espanhol, confesso, que eu tinha estudado muito mal há mais de dez anos. Comecei e cinco meses depois começou a pandemia. Então, todos os meus planos, tudo que eu tinha planejado fazer, as viagens, as experiências e tudo, foi por água abaixo e eu tive que reformular todos os meus planos. Você falou que fez esse processo de seleção para várias bolsas. Você pode contar um pouquinho qual que é a documentação, o que você tem que enviar? E aí, pergunta indiscreta. O que a bolsa consegue cobrir e o que você teve que buscar outros recursos? Ufa, documentação, acho que isso varia bastante, tá, Ju? De acordo com cada instituição. Se você olhar com o tempo, por exemplo, se você quer, hoje, você está planejando ir estudar aqui na Espanha, daqui um ano, daqui dois anos, você consegue se planejar bem. E tem vários programas de bolsas, inclusive, integrais, instituições públicas, como as bolsas da São Carolina. Mas eu estava um pouco apressado e eu também, eu não queria fazer um curso muito teórico. Eu queria aí uma coisa mais prática, uma coisa mais para, coisa de escola de negócios mesmo. Então, eu estava mais focado, né, em escolas de negócios. Bom, documentação, o que eu precisei? Fazer a tradução do meu currículo, precisei traduzir o diploma, também traduzir todo o histórico escolar, principalmente isso. E escrever cartas, né, por que eu quero fazer esse curso? E também explicar por que eu preciso da bolsa. No processo de candidatura para a Universidade do Exterior, o Personal Statement, ou carta de motivação, é uma parte super importante. Isso porque, geralmente, ela é a única oportunidade que você tem de contar para a Universidade coisas que estão além do seu currículo ou do seu histórico acadêmico. A primeira dica é evitar os chavões. Todos os anos, o UCAS, que é a plataforma pela qual são feitas as candidaturas para quem quer estudar no Reino Unido, libera uma lista com os inícios mais comuns de Personal Statement. No ano passado, foram esses. Desde muito pequeno, desde que eu consigo me lembrar, estou me candidatando a esse curso porque, eu sempre me interessei por, e ao longo da minha vida eu sempre gostei de. Dá para ver um certo padrão a ser evitado aí, né? A segunda dica é focar no seu interesse pelo curso que você escolheu, porque essa é a parte mais importante do seu application. De repente, você começa direto com uma frase super concisa explicando por que você quer estudar a determinada área, ou por que você quer estudar naquela universidade. A terceira dica é deixar muito claro o seu entusiasmo. Então, mostrar o que exatamente, especificamente, naquele curso, naquela universidade, está te motivando. E a última dica é pesquisar a fundo e mostrar que você sabe por que você está se candidatando. Enfim, em cada instituição tinha um tipo de bolsa diferente. Por exemplo, a bolsa que eu ganhei não foi total. Nesse programa que eu fiz em Madrid, eu tive um desconto de 55% no valor total do curso, tá? E também os valores mudam muito, né? De acordo com o curso que você vai fazer. Aqui na Espanha, tem cursos que você encontra de masters, né? O mestrado, o master, enfim. Vai de 4, 5 mil euros até 20 mil euros. Eu tive esse 55% de desconto. O meu curso, na época, deve ter saído por mais ou menos 4 mil euros. Em 2019, que é um período em que o euro estava 4, por aí? Isso. 4, 4 e 20, mais ou menos, na época que eu vim. E aí, você teve um período que você começou com essa vontade de sair. Foi para Toronto, onde você, obviamente, desenvolveu o inglês. Deu uma estudada no espanhol, mas, de repente, foi para Madrid, onde se fala espanhol. E mais para frente, você vai para Barcelona, que não é só o espanhol, né? Tem também o catalão. Como é essa questão idiomática no aprendizado do Aerto fora do país? Olha, primeiro, como eu falei, eu sabia um pouco de espanhol, né? Eu falava realmente um portunhol quando eu cheguei aqui. No máster que eu fiz, era um máster internacional, então tinha gente de quase toda a América Latina e espanhóis também. Eu digo que eu tive várias professoras, que as minhas amigas ali, cada uma era de um país diferente. E foi um pouco difícil, porque também tem... É que nem Brasil e Portugal, tem várias palavras diferentes, né? Entre cada país. Tinha coisa que eu falava, aí a minha amiga mexicana falava que estava errado. Mas a espanhola falava que estava certo. A minha amiga da Guatemala falava que estava mais ou menos certo. Aí eu, gente, o que eu tenho que falar? Eu fui aprendendo, basicamente, no dia a dia. E eu lembro que eu tinha aula de economia em espanhol, aí eu não entendia nada. E o professor super exigente, fazia aquelas provas que a gente tinha que desenvolver textos e mais textos. Foi um processo. Acho que os meus dois primeiros meses foram mais difíceis para poder realmente conseguir entender tudo. E era muito debate em sala de aula, né? Então, obviamente, eu com o meu vocabulário limitado, e vocês sabem o tanto que eu gosto de falar. Imagina eu sem poder falar, porque eu não tinha vocabulário. Então, era muito difícil para mim. Eu sofri bastante nos primeiros meses. Mas, por final, eu já estava desenvolvendo melhor. Quando eu vim para Barcelona, já estava dominando bem o espanhol, né? Então, já foi um processo muito mais tranquilo do que foi em Madrid. Mas, claro, tem essa coisa do catalão. O bom daqui é que, obviamente, todo catalão é bilingue. Então, todo mundo fala espanhol, todo mundo fala catalão. Mas, quando está em grupos só das pessoas daqui, quando estão entre eles, né? Quem é daqui? Eles estão falando catalão. Então, eu me sentia muito excluído, né? Às vezes, estou na academia fazendo uma aula e está todo mundo falando catalão. Aí, eu não entendia. No trabalho, também tinha um grupo lá que a gente está numa mesa, que todo mundo trabalha, todo mundo catalão. Aí, eles começam a falar catalão. Esquece da gente, que a gente já sabe espanhol, e começam a falar catalão. A partir dessas situações, eu decidi estudar catalão. Então, eu fiz seis meses de aula. Aqui na Catalunha, eles têm um programa gratuito para ensinar o catalão. Então, eu fiz o básico um e dois. Hoje em dia, eu entendo bastante, mas falo muito pouco. E eu confesso que eu também não pratico muito, né? Eu acho que, pela facilidade, eu sei que o catalão fala espanhol. Então, para mim, é muito mais cômodo ficar conversando em espanhol do que ficar tentando arranhar o catalão, entende? Mas, eu acho que, para eu me posicionar melhor no mercado, em Barcelona, né? Aqui na Catalunha, o ideal é eu aprender bem o catalão. Porque, realmente, tem várias oportunidades que eu não posso tentar, porque eu não tenho um catalão. Você falou, no Márcio, dessa convivência com estudantes internacionais. Guatemala, México. Como é que foi isso? Teve muita troca de experiência? Teve choque cultural? Ah, eu achei maravilhoso, né? Porque era isso. Cada pessoa era de um país. Eu tinha, como eu te falei, era México, Guatemala, Colômbia, Chile, República Dominicana. Aqui na Espanha, uma moça era da Galícia, um outro era de Córdoba, Venezuela. Tinha vários. Eu era o único brasileiro. Então, isso era o máximo, porque eu não podia falar português mesmo, porque não tinha com quem conversar. Teve choque cultural? Teve. Mas, nada negativo, sabe? Era coisas, assim, que as pessoas não entendiam, ou piadas que ninguém entendia, porque não fazia sentido. Produtos, né? Por exemplo, o que eu percebi muito, algumas coisas que eu percebi muito nessa convivência com latinos, é o tanto que o Brasil é muito... A gente vive numa ilha, né? O Brasil é uma ilha dentro do continente, porque a gente quase não interage culturalmente com nossos irmãos latinos. E aí você vai ver que eles têm uma cultura em comum. Eles conhecem os cantores mais conhecidos latinos, são conhecidos em todos os países latinos. As novelas são conhecidas em todos os países latinos. Enfim, eles têm uma integração cultural que a gente tem mais com os Estados Unidos do que com nossos vizinhos. Então, eu tive uma percepção cada vez mais clara com isso. E foi legal também observar a questão de alimentos, né? O tanto que nossos pratos são tão semelhantes. Seja as coisas brasileiras, como da Venezuela, com Guatemala, o tanto de semelhança que a gente tem na alimentação. Apesar de eu ter viajado para alguns países, né? Na América Latina, eu fui conhecer melhor a gastronomia, por exemplo, latina, morando aqui na Espanha. Então, eu acho isso muito legal. E aqui na Espanha, obviamente, tem muitos latinos. Tem muito argentino, muito venezuelano, muito colombiano, muito brasileiro também. Então, eu acho que é uma troca, é um intercâmbio cultural enorme. E eu diria que eu tenho poucos amigos espanhóis, assim, amigos, amigos. Eu tenho dois ou três amigos espanhóis e quase todos os demais são estrangeiros. Meus melhores amigos aqui, um que é belga, a outra que é mexicana, tenho muitos amigos colombianos e venezuelanos. Você se sente mais latino, estando fora? Quando você foi para a Europa, você acha que passou a se reconhecer um brasileiro como latino também? Ou você já tinha essa identidade? Não tinha essa identidade. Eu não me via como latino. Nunca tinha me visto assim. Eu comecei a me ver assim aqui, de uma forma negativa até. Eu acho que eu vejo aqui na Espanha, tem um certo preconceito com latinos, tanto no mercado de trabalho, quanto em diferentes situações. Acredito eu, por essa questão da colonização, enfim, assim como em Portugal existe preconceito com brasileiro, eu acho que aqui na Espanha sim existe preconceito com latinos em geral, inclusive brasileiro, assim como na França existe preconceito com africanos, eu vejo uma influência dessa questão de colonização muito grande. Por exemplo, eu não vejo preconceito de franceses com brasileiros, sabe? Ou latinos em geral. Mas sim, aí eu comecei a me ver como latino, e até mesmo a partir deste preconceito, que eu comecei a sentir aqui também, mas por conhecer tantos latinos e ver tantas semelhanças, e ver o tanto que a gente realmente é muito parecido, na forma de viver, na forma de interagir. Como eu tenho tantos amigos latinos, no Brasil eu conhecia dois ou três pessoas assim, que eram de outros países da América Latina, sabe? Eu conversava vez ou outra, pessoas que eu conheci numa viagem, e aqui não, eu convivo com latinos todos os dias, e eu comecei a me sentir parte disso, por causa das semelhanças mesmo. Por exemplo, eu falei da questão de comida. Eu acho que tem muitas coisas de comida que é igual, só que a gente muda o nome, né? E a gente no Brasil, a gente fala, ah, nossa, a comida é a melhor do mundo. Mas você vai na Colômbia, tem um monte de prato parecido com o do Brasil, e também são deliciosos. Na Venezuela, a mesma coisa. Em Cuba, a questão de se aproximar rápido, né? Assim, eu acho que o europeu, a gente pode falar que no geral, claro que são um pouco mais frios do que nós, brasileiros, nós latinos. Então, por exemplo, pra mim, é muito mais fácil me conectar com um argentino, do que, às vezes, com um espanhol, sabe? A chance de eu ficar mais amigo, assim, mais rapidamente, de um latino é muito maior do que de um europeu, justamente por isso. Eu acho que a gente tem essa forma, né? A gente tá ali se juntando, a gente quer conviver, a gente quer se aproximar. Mas, obviamente, tem a questão de que somos estrangeiros aqui. Então, acho que por ser estrangeiro, a gente também acaba se unindo. Mas aí não é só a questão de latinos. Como eu tenho amigos, por exemplo, da Hungria, da França, da Bélgica, de outros países, eu também acho que é mais fácil me unir a latinos do que esses outros europeus. Agora, você se identificando com um rapaz latino-americano, o que você espera que a Espanha, enquanto pesquisa, enquanto ciência, enquanto universidade, pede em contrapartida pra mandar uma bolsa? O que eles esperam receber? Bom, eu acho que, como um todo, né? Não só a Espanha, como todos os países europeus, eles precisam cada vez mais de pessoas, né? Pra virem trabalhar aqui, porque a população daqui tá envelhecendo muito. A Espanha tem uma das taxas de envelhecimento mais altas do mundo. Então, o que eu vejo? Todos os países daqui, seja Portugal, Espanha, França, Reino Unido, entre outros, estão investindo bastante em criar essas políticas pra atrair pessoas qualificadas pra virem pra cá. Qual que é o processo aí, o caminho mais fácil que eles estão fazendo? Venham profissionais qualificados, vamos oferecer uma qualificação ainda maior aqui, ou só pra te preparar, pra você já conhecer melhor o mercado e pra facilitar a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Obviamente, pra questão do idioma, é muito mais fácil você, por exemplo, aqui na Espanha, você focar em latinos. Então, tem uma série de facilidades pra isso, nós latinos, inclusive, nós brasileiros, pra conseguir a residência e a nacionalidade aqui na Espanha, é mais fácil do que outras nacionalidades do mundo. Se eu venho, por exemplo, com visto de trabalho, depois de dois anos, eu já posso pedir a nacionalidade espanhola. Bem, você mencionou residência, eu fiquei pensando, quando você chegou pra estudar o Master, que a Bolsa não cobria tudo, você precisava ter recursos próprios, quais foram as primeiras providências a tomar? Nossa, Ju, isso aí foi a parte mais complicada, né? Eu já tava me programando, já tava planejando isso, já tinha mais ou menos uns três anos, eu já tinha minhas economias, eu já tinha planejado, bom, eu vou ficar seis meses estudando, vou ficar seis meses sem trabalhar. Então, eu sabia que eu já tinha calculado bem, né? Pesquisado bastante quanto que eu gastaria com moradia, com alimentação, com transporte, tinha tudo isso. Então, eu tinha esse dinheiro pra ficar seis meses tranquilo. Mas, o que acontece? A grande maioria das pessoas que vêm pra cá pra estudar ou até pra trabalhar também, como os aluguéis são muito caros nas grandes cidades, né? Principalmente Barcelona e Madrid, é muito comum as pessoas dividirem apartamento. Apartamentos aí com três, quatro pessoas, porque aí você barateia um pouco. Hoje em dia, pra você ter noção, pra você alugar um quarto num apartamento, por exemplo, né? Com três quartos, com um banheiro, e você quer alugar um quarto pra você, aqui em Barcelona, a média tá aí entre 450 e 500 euros. Um quarto. Então, é caro. É bastante caro. Se a gente for comparar ainda mais com os preços do Brasil. A minha dificuldade foi, quando eu vim, eu não vim sozinho, porque eu já tinha casado no Brasil, então eu vim com meu marido, a gente não queria, né? Dividir apartamento. A gente não queria alugar um quarto pra morar com outras pessoas. Só que essa parte específica, eu não tinha pesquisado bem, eu não sabia o tanto que era difícil. Isso é impossível. Porque se no Brasil já é difícil alugar um apartamento, né? Porque te pedem fiador, te pedem comprovante de não sei o quê, te pedem um monte de coisa, aqui é mais difícil ainda se você é estrangeiro, e se você é latino, e se você não tem trabalho aqui. Você não tem as chamadas nóminas, né? Que é o contra-cheque. A gente sofreu muito, a gente ficou duas semanas ali intensas, pulando de Airbnb pra Airbnb. Aí na terceira semana, quando a gente finalmente achou um apartamento que toparam alugar pra gente e tudo, a gente tava com as malas prontas pra se mudar, faltando uma hora pro momento que a gente ia assinar o contrato. Ligaram pra gente falando, olha, o proprietário deu pra trás, ele não quer alugar pra vocês, porque vocês são brasileiros. E a gente já tava desesperado, né? Porque as minhas aulas já iam começar, a gente não tinha um apartamento, viajando com, acho que a gente tava com seis malas grandes, aí depois ligaram pra gente de novo, da imobiliária, né? E aí pediram pra negociar, olha, ele falou assim, vocês estão dispostos a pagar um ano antecipado de aluguel? Aí a gente ficou, um ano? Mas isso, será que isso é um golpe? Será que... A gente tava super com medo disso e pagar um ano de aluguel antecipado me pareceu uma loucura. Eu não sabia na época, eu tinha acabado de chegar aqui, é ilegal, isso não pode. Isso é proibido, aqui eu podia ter denunciado, no caso, o proprietário. Então, obviamente, eu fui pego num momento de fragilidade e, enfim, né? São pessoas desconfiadas por natureza. A gente já tava desesperado, a gente topou fazer isso, fez, né? Sacamos todo o dinheiro que a gente tinha do Brasil, das economias, e pagamos um ano de aluguel antecipado. Mais pra frente, a gente viu que isso foi uma ótima jogada, por quê? A gente pegou o euro a quatro e pouco. Quando começou a pandemia, ele chegou a sete. Então, se a gente fosse pagar mês por mês, a gente ia gastar muito mais reais do que a gente gastou. Então, a gente economizou muito, então a gente agradece a Deus por ter acontecido isso. E aqui são muito exigentes pra alugar, porque aqui tem uma taxa de inadimplência muito alta de aluguel. Pra alugar um apartamento aqui, você praticamente faz uma entrevista de emprego. O proprietário entrevista várias pessoas e escolhe ali o melhor perfil. Eu queria saber o que você acha que você ganhou estudando um master aí, ao invés de estudar no Brasil? E se você acha que esse seu novo emprego também só seria possível porque você fez um master aí? Eu acho que estudar aqui te dá uma boa bagagem, mas é uma porta de entrada, sabe, Ju? Porque, primeiro, se você fez um master aqui, você já tá falando pra um possível empregador que você, com certeza, ou domina o inglês, porque tem alguns masters que são só em inglês, ou você, logicamente, domina o espanhol. Então, assim, ninguém vai te contratar pensando que você não sabe falar o idioma. Muitos empregadores aqui, muitas empresas, não conhecem o mercado brasileiro ou o mercado latino ou, enfim, mercado de outros países fora da Europa. Então, não sabe se a pessoa realmente teve um preparo, se será que ele teve responsabilidade de verdade. As pessoas realmente desconhecem. Então, normalmente, que você vem pra cá e faz um master aqui, você já tem uma experiência. Fazendo um master, depois você pode conseguir um estágio. Eu brinco que eu fui estagiário aos 34. Eu voltei a ser estagiário. Eu saí do Brasil coordenador, coordenando equipe. Cheguei aqui pra estudar e virar estagiário. Bom, eu não tenho nacionalidade, eu não tenho nenhum parente europeu, eu não tenho passaporte europeu, então eu vou pra lá pra recomeçar minha carreira. Então, se eu decidir ficar lá. Porque a minha intenção, como eu tinha te falado, era vir pra cá pra ficar um ano e depois voltar pro Brasil. Começou a pandemia, aí eu fui contratado como estagiário numa ONG. e logo depois dessa ONG eu fui contratado pra essa empresa que eu fiquei agora três anos trabalhando aqui em Barcelona. Essa experiência do master, mais trabalhado nessa ONG, obviamente abriu totalmente as portas pra eu ir pra essa outra empresa. Mas todas as experiências daqui me abriram as portas pra esse emprego que eu tô agora, né? No Barcelona Super Computing Center. E você tá falando de colocação profissional, inclusive com o apoio do master e tudo mais. Como é que é o processo seletivo? Como é que você encontra essas oportunidades? Você tem alguma experiência pra contar pra gente? Lei, é... Bom, basicamente LinkedIn, né? O que eu fiz, até com a ajuda de alguns amigos que trabalham nessa área de recursos humanos, foi fazer um bom SEO do meu currículo do LinkedIn, né? Porque aqui tem muitos olheiros, né? Principalmente na Europa eu percebi muito isso, mais do que eu percebia no Brasil, tá? Posso estar... Já tem quatro anos que não tô no Brasil, não sei se aí também já tá nesse nível. Eu coloquei, né? As palavras-chave de cada vaga, de cada posição que eu ocupei em cada empresa, uma descrição detalhada, tanto de ferramentas quanto de experiências que eu tive. Então, muita gente já chegou até mim, já me... Chegaram pessoas, ah, a gente tá com uma vaga, acho que você vai se encaixar, você quer fazer uma entrevista. Então, eu participei de alguns processos seletivos sendo convidado que eu achei super legal. De empresas grandes, inclusive. Coisa que nunca tinha me acontecido, pelo menos, no Brasil. E, obviamente, o LinkedIn é a principal ferramenta, né? Acabei participando aí nos últimos meses de pelo menos uns 15 processos seletivos, tanto em empresas daqui da Espanha quanto de outros países. E é muito bacana, né? Em alguns processos eu cheguei ali na etapa final, fiquei entre os três últimos colocados. E, pra mim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Tá conversando aí com o diretor global de tal marca, o gerente e tal, que eu nunca imaginei. E é isso, né? Você vai traçando a sua carreira com a experiência que você tem no Brasil, com a experiência que você tá tendo aqui em outro país. E uma coisa também que eu me dei conta bastante, é muito interessante a forma como você se enxerga e como você conta a sua própria história. É muito fácil você, por exemplo, eu te pergunto, Leia, como é que você descreveria seu último trabalho? Aí você fala, ah, eu era editor web. Ou, quando você fala que você era responsável pelas estratégias digitais e tal, entende? Quando você faz essa releitura da sua própria experiência, da sua própria carreira, você tá conseguindo fazer os outros te enxergarem de outra maneira. Então, nesses últimos meses, eu fiz esse processo de releitura da minha própria carreira e eu percebo nitidamente que depois que eu comecei a contar a minha história de forma diferente, novas oportunidades começaram a surgir e também empresas mais importantes, mais relevantes, sabe? A gente tá quase encerrando. Queria saber se você tem alguma dica pra dar pra quem tá interessado em fazer uma trajetória não igual, mas parecida aí pro Barcelona. Leia, tem algumas coisas que eu faria diferente, né, do meu processo. Primeiro, pesquisar bastante tudo, essa questão de moradia, porque eu acho que eu me preparei muito, né, principalmente o psicológico. Quando eu decidi vir pra cá, eu fiquei meses pesquisando muito, né, em grupos de brasileiros, na Espanha, enfim, em outros países também, pra entender quais eram os problemas que as pessoas mais tinham. Eu via que era muita gente desqualificada também que vinha pra cá, não vinha pra estudar também, que nem na minha situação. Então eu chegava aqui e buscava subempregos, né, na verdade. Mas eu via também que muita gente se sentia muito sozinha, gente que desistia, voltava pro Brasil porque eu não tava aguentando a distância da família, dos amigos. Principalmente pra mim foi muito difícil na pandemia, né, que eu sempre fui muito conectado, a minha família, meus amigos, todos os meus entes queridos estavam aí no Brasil. Então pra mim foi muito difícil, mas eu tinha me preparado psicologicamente, mas tem que se preparar assim psicologicamente, tem que pensar nessa questão do dinheiro, claro, né, se organizar financeiramente, que é uma aventura, né, muita gente vem pra cá, claro, consegue trabalhar regularmente, né, porque não tem documento, então fica trabalhando como garçom, fica trabalhando... Alguns hotéis contratam, a maioria não contrata. Uma coisa que eu não esperava que aconteça comigo, eu tive muito problema com a burocracia daqui, né, com o governo, com a gente chamar a estrangeiria, porque, por exemplo, eu contratei um advogado pra fazer o meu visto, porque eu vim com o visto de estudante, aí depois eu renovei o visto de estudante aqui, porque eu, né, continuei estudando, depois tava como estagiário, e aí quando essa empresa aqui de Barcelona me contratou, o que eu negociei com eles foi justamente isso, olha, eu só consigo ficar se vocês me ajudarem a mudar meu visto, né, sair do visto de estudante pro visto de trabalho, que é a chamada residência. Então, por exemplo, você pode ficar cinco anos como estudante aqui na Espanha, mas isso não conta, por exemplo, pra você solicitar nacionalidade. Mas se você tem visto de trabalho, isso sim conta pra você pedir isso de nacionalidade. Aí eu fiz esse acordo com a empresa, aí contratamos um advogado, o advogado errou o meu processo, e aí, por causa da pandemia, os processos estavam muito lentos, um processo que era pra demorar um mês, demorou oito meses, e, como ele tinha errado, foi negativo, entrei com outro processo, aí demorou também quase um ano, e num limbo aí que eu não podia, por exemplo, voltar pro Brasil, eu não podia viajar, eu não podia procurar outro emprego, mudar de emprego, porque eu tava com um documento vencido. E repensei muitas vezes, nossa, será que não é melhor voltar pro Brasil? Porque tanto tempo, quase dois anos de regular com esse documento, é claro que eu dei muito azar, eu sei de pessoas que vieram pra cá em dois, três meses, conseguiram resolver tudo. Quando eu saí do Brasil, eu pensava, bom, se eu ficar lá depois de um ano, é pra poder estar com uma vida tranquila e no mesmo nível melhor do que eu tinha no Brasil. E não foi isso que aconteceu comigo aqui, foi muito mais ralação, eu não tava só com um emprego aqui, teve momentos que eu tive três empregos, eu tava trabalhando pra uma empresa daqui, tava fazendo um freela pra outra empresa daqui e um freela pro Brasil. Às vezes é muito mais complicado, eu acho que tem muito processo que você pode começar do Brasil, buscando emprego já daí. Então, por exemplo, se uma empresa vai te contratar, ela que cuida do seu vício de trabalho, então você já vem normalmente com um salário melhor, uma estabilidade. E outra dica que eu posso dar, sempre, se a pessoa decidir ir pra Espanha, olhar bem se o curso que ela vai escolher pra fazer esse mestrado, o curso que ela vai fazer, é um dos cursos oficiais reconhecidos pelo MEC daqui, pelo Ministério da Educação da Espanha. Tem muitos cursos que não são reconhecidos. Você, por exemplo, não consegue mudar de visto, você tem mais dificuldades pra isso. Bem, a gente tá praticamente no fim do episódio, então essa é a minha última pergunta. Quais são seus planos pro futuro? Se é ficar aí, se é conhecer mais países pelo mundo, se é voltar pro Brasil? Ju, é engraçado, né? Porque quando eu morei em Madria, morei um ano em Madria e já tô aqui há três anos em Barcelona e aí eu percebo que aqui em Barcelona é uma cidade que a gente chama Cidade de Passo, né? É uma cidade que as pessoas vêm, ficam e vão. Tem gente que vem, trabalha dois anos e vai pra outro lugar porque os salários aqui no geral não são tão bons. Eu ficava pensando, poxa, eu gosto tanto de Barcelona, eu adoro ter um mar aqui, as montanhas e tantas cidades lindas aqui ao redor. Barcelona, capital da região da Catalunha na Espanha, é conhecida pela sua arte e arquitetura, pela fantástica Igreja da Sagrada Família e outros monumentos modernistas projetados por Gaudí, pelo glorioso futebol de Barcelona, as belas praias, pela Cunilária deliciosa e pelo povo que é muito acolhedor. Eu tava pensando que eu queria criar raízes e aí nos últimos meses eu comecei a repensar isso, eu acho que seria legal ter experiência, sabe? De talvez ir pra outros países também, pra ter essa essa experiência internacional, porque foi um crescimento pessoal e profissional tão grande, sabe? Nesses últimos quatro anos, eu acho que seria interessante, sim, apesar de gostar muito de morar aqui em Barcelona, mas eu não descarto me mudar pra outro lugar, não. E você citou aí no início que eu lancei até um e-book de Barcelona, né? Que como muitos amigos começaram a vir depois da pandemia, eu decidi organizar tudo, né? Pra poder fazer tipo um roteiro pra facilitar com dicas de onde comer, o que fazer, o que ver, etc. E aí minha irmã ficou pegando no meu pé pra eu lançar um e-book. Então foi aí que eu mesmo decidi fazer todo o e-book. As fotos são minhas, o texto, eu que diagramei tudo no Canva e tal. E eu estou lançando agora finalmente a versão em inglês do meu e-book depois de vários pedidos de amigos meus daqui que só falam em inglês. É que daqui a pouco eu vou estar anunciando também trabalhando isso. Ué, muito obrigado mesmo. Que bom ver essa jornada, né? Entre azar e sorte. Muito obrigado, Ju e Leib. Eu que fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. Esperamos aí mais dicas no guia e também, quem sabe, um livro de coach, de marketing pessoal, de refazer do LinkedIn com SEO e outras dicas. Então agora a gente encerra o episódio avisando que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast e iTunes. Em breve a gente volta com um novo episódio. E se vocês quiserem enviar sugestões, nosso e-mail é foz arroba das humana ponto com É isso. Até a próxima. Das Humana. A ciência sem joelhão. A ciência sem joelhão. A ciência sem joelhão. A ciência sem joelhão. Legenda Adriana Zanotto